Agentes da Polícia Civil estiveram na escola particular Nossa Senhora do Carmo, em Cajazeiras, na manhã desta quarta-feira, para iniciar uma investigação sobre um grupo de WhatsApp de adoradores do nazismo, que estariam planejando um atentado terrorista na escola, em homenagem ao atentado do dia 11 de setembro de 2001, às torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York. O delegado do grupo tático especial Danilo Charpel ficou sabendo da existência do grupo Alemanha Neonazista após alguns prints de conversas terem sido vazados. Policiais estiveram na escola e conversaram com o pai de um dos alunos que estaria envolvido no suposto plano de atentado. O delegado Francisco Filho falou à TV Diário do Sertão que o pai estava na escola solicitando a transferência do aluno. No entanto, pai e filho foram conduzidos à delegacia para prestar depoimento. A primeira informação nós obtivemos com o delegado do grupo tático especial, o doutor Danilo Charpel, que dizia que tinha tomado conhecimento através de redes sociais que estaria acontecendo esse tipo de ameaça à escola Nossa Senhora do Carro. E preocupado com esse fato, começamos nessa semana, principalmente no dia de ontem e no dia de hoje, que hoje se deslocamos com a equipe da Polícia Civil para essa escola e lá, felizmente, nós nos encontramos já com o pai de um dos garotos que, inclusive, esse pai estaria lá na escola já pedindo o desligamento do garoto porque, diante desse fato, né, e já aproveitamos e convidamos o pai e juntamente com o menor para se fazer presente aqui na delegacia de polícia. Esses menores teriam criado um grupo, um grupo que qualquer grupo de amigos que tem, mas que as primeiras informações que a gente tem é que falavam até da questão nazista, de Adolf Hitler e também neonazismo, né, e que falavam em ameaças a essa escola. E, devido a esse fato, nós temos que apurar e chegar. Segundo informações, alguns já disseram que estavam controlando, né, estavam brincando, né, mas a gente sabe que com isso não se brinca e a Delegacia Distrital de Polícia Civil está fazendo os devidos procedimentos e estão abrindo um inquérito policial para apurar esses fatos. A Polícia Civil de Cajazeiras abriu um inquérito para apurar o caso e saber se existe maiores de idade que estariam usando o grupo para influenciar estudantes adolescentes a cometerem atentados em escolas. Claro, nós vamos tomar conhecimento através desse menor, quais são os outros que participavam desse fato. Inclusive, celulares serão apreendidos, né, para serem encaminhados para o Instituto Polícia Civil em Patos, onde a gente vai poder tomar realmente o conhecimento sobre essas conversações. O menor, ele se mostra bastante arrependido, e segundo o pai, já conversou com ele, de dizer que era apenas uma brincadeira entre um grupo e que eles jamais teriam a intenção de fazer isso, mas se nós estamos investigando para chegar aos outros menores, através desse manual, naturalmente, vai ser mais fácil de quem é estudante, né, através dos telefones de quem estuda em Carmelita. Agora, a mim parece que existem outras pessoas, e a nossa preocupação maior é outras pessoas que talvez não sejam menores, e infiltrado nesse grupo de menores, e esses aí podem realmente ter influenciado os menores nesse pensamento e essa conversação sobre, vamos dizer, discriminação racial, discriminação em relação a cor, a negros, né, ou até mesmo a opção religiosa. A advogada Catarine Rolim, que é mãe de alunos da escola Nossa Senhora do Carmo, participou de uma reunião com pais e mães de alunos e a direção da escola, que avisou quais as providências vai tomar. Nós fomos tomados, pais dos alunos, fomos tomados de surpresa, eu como mãe, e foram verificadas mensagens de WhatsApp em que alunos diziam que iriam realizar um massacre em massa naquela unidade de ensino na data de hoje, em homenagem ao dia 11 de setembro. Então, diante disso, nós fomos até a escola saber quais as medidas que a escola tinha adotado com relação a esse problema, e lá participamos de uma reunião com a direção, que tem se cercado de todos os cuidados necessários no que diz respeito àquela instituição de ensino, no sentido de restabelecer o clima de paz no ambiente escolar. A reunião foi aberta, eu vi a direção se reunindo diversas vezes com vários pais de alunos, não só foi uma reunião, quem chegava lá era atendido e se reunia. E eu vi que a escola vai aumentar a vigilância, otimizar a vigilância e a segurança da unidade escolar. E eu entendo que a escola não tem a responsabilidade sobre o que aconteceu, porque nem aconteceu no ambiente escolar e nem aconteceu por nenhum meio que a escola tenha providenciado que acontecesse. A escola se solidarizou com os pais e inclusive informou que um dos alunos envolvidos nessa situação não mais permaneceria na escola porque ele mesmo tinha pedido transferência para outra instituição de ensino. Catarine também acionou o Ministério Público para apurar o caso. Diante das ocorrências que são públicas e notórias, para me precaver, precaver meus filhos, eu fui conversar com a promotora da infância e da adolescência, doutora Fabiana. Ela de pronto me atendeu e se comprometeu de adotar todas as medidas que são pertinentes ao Ministério Público. Fiquei de entregar a ela os prints de todas as mensagens e também informei a ela que a escola está adotando as medidas e que também tinha ido até a escola e que lá tinha encontrado as polícias tomando as notas da situação para fazer os encaminhamentos legais. Procurada pela nossa reportagem, a direção da escola Nossa Senhora do Carmo disse que, orientada pela sua assessoria jurídica, ainda não vai se pronunciar publicamente sobre o caso.